Sidney, boa antecipação, Tite em cima, Pitone, abre para Diego Macedo, aproxima dele o Narciso, aí o Diego opta ali pelo passo com Pitone, erra, a intenção era passar para o Fael, mas ela veio muito forte, Leandro, vai se organizando ali o Serrano, Narciso com o Jadilson, deu tempo do cruzamento, olha o gol, vai pintar, tá na rede, gol, e é do Serrano, Jeremias, oportunista, acabou que aconteceu ali uma série de atrapalhadas, olha só, o Demerson acaba atirando do Lomba, o Elton tenta, se desequilibra, cai, e o Jeremias consegue empurrar para o fundo das redes, olha aí, o Elton tentou tirar, a bola bateu na outra perna dele, o Jeremias de biquinho de chuteira, para jogar ali no meio de campo, o Pitone não foi bem no primeiro tempo, errou no lance do gol, a bola saiu de um erro de passe dele, no segundo tempo melhorou um pouco mais, jogando ali mais por dentro, melhorou mais a saída de bola do Bahia, mas também não foi aquela partida que você possa dizer que o Pitone jogou bem, o primeiro tempo ruim, o segundo tempo regulado para agora. Vinte e três minutos, o Gil se organiza a barreira, Anderson Talisca, toma distância, O Wellington na época do Vitória, batia bem daí, viu? É verdade, aí ele está concentrado ali, reclama da barreira, que está andando, É cobrança de falta para o Bahia, cerrando 1x0, Anderson Talisca, na cobrança, Gil, na sobra, olha o gol, tá na rede, gol! E é do Bahia, é do garoto Jean, teve recadinho para a filha e tudo mais, Jean, camisa 18, aproveitando a sobra, o rebote da cobrança venenosa do Anderson Talisca, o Gil soltou, olha aí o campo enlameado, dificulta a vida do goleiro, o Jean, aproveita o oportunista, mete para o fundo do gol, é o empate do Bahia, aos 24 minutos, do segundo tempo, Jean, tudo igual, cerrando 1, Bahia também 1,